Olá pessoal, voltamos aqui diretamente do CBTD 2018 e o meu próximo convidado é o Igor Cozo, organizador aqui dessa edição do CBTD e a gente vai falar um pouco sobre como é que está esse evento este ano. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Igor, tudo bem? Tudo bem, tudo jovem. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Qual foi a proposta temática desse ano? Bom, a gente teve um ano bem conturbado, com muitas divergências. Então a ideia é fazer assim, vamos convergir essas divergências. Esse foi o tema do Congresso, convergir para inovar, buscar inovação através da diversidade. A gente entender a diversidade como um caminho da transformação. Então esse foi o tema, isso que a gente quis propor no Congresso desse ano. Então a gente direcionou as atividades, a Comissão Científica estava com esse briefing para escolher as atividades que trouxessem pontos de vistas diferentes, trouxessem essa pegada de inovação, de diversidade mesmo, para a gente levar isso para dentro das organizações. Não adianta a gente ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem tem mais ou quem tem menos razão. O importante é a gente ver os pontos convergentes e seguir adiante. É isso que a gente quer propor para 2019. E quais foram os destaques desse ano? Bom, esse ano a gente teve muitas palestras sensacionais. O Ricardo Amorim fez a abertura, trouxe essa abordagem de inovação também, uma abordagem mais econômica de quais os caminhos que a gente pode seguir. Tivemos palestras internacionais também, o Bruno Halfer e o Carl Kapp, que trouxeram mais um ponto de vista de outra perspectiva, o Carl falando sobre gamification e o Bruno sobre um novo estilo de liderança, uma liderança mais aberta, mais autêntica, mais próxima dos liderados e muitas outras palestras. A gente teve o prêmio destaque esse ano, que a gente vem trabalhando durante o ano inteiro. A escolha, eles se inscreveram, passaram por todo um processo. E aqui no CBTD a gente anuncia os três destaques do ano, que eu vou falar em primeira mão para vocês. que é a Natura, o Graak e a UIS. São três cases super legais, super interessantes, que estão disponíveis para vocês assistirem e conhecerem esse conteúdo no site da BTD. E a gente tem essa necessidade de mostrar. O Congresso é realmente essa festa de juntar e apresentar as melhores práticas, o que acontece de melhor dentro das organizações. Todas as ações que as empresas estão fazendo, que têm tido sucesso, e a gente quer compartilhar isso para que mais organizações tenham sucesso. Legal. E qual foi o balanço desse ano? Bom, o balanço é extremamente positivo. O que a gente tem ouvido dos participantes, dos expositores, que eles estão aproveitando bastante, estão levando bastante material para levar para as organizações. Em termos de participação, a gente está mantendo o público de 2.500 pessoas que a gente teve ano passado. Então a gente teve uma manutenção do público que mostra a consolidação do Congresso aqui. E a gente tem a grande novidade desse ano, que vai ser o CBTD, não vai ser mais em Santos. Esse é o último ano em Santos, ano que vem ele vai ser em São Paulo, de 20 a 22 de novembro, lá no Promagno. Então a gente quer recebê-los lá, uma mudança de algumas características que a gente tem aqui em Santos, mas lá a gente consegue receber muito mais gente e ter uma dinâmica muito diferente e creio que vai ser bem para melhor. Uma prova de que o evento está crescendo cada vez mais. Com certeza, com certeza. Ok, muito obrigado. Obrigado você Wagner, valeu gente.